Boa noite, Formilha 55! Aqui pelo tempo a gente vai ter que se antecipar. Eu queria dizer o seguinte, há muito tempo que eu não sinto uma emoção dessa Gustavo, Rodrigo, Chuar que está aqui, a todos os aviadores que estão aqui. Dizer o seguinte, quando a vontade é mãe do povo, ninguém segura, aqui não tem blá 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 não, aqui tem um sentimento de nudeza de floresta. Rodrigo, não se concebe, nós vamos ter uma batalha no dia 15, aonde o que está em jogo é o destino de floresta. Nós temos que ter um compromisso da velha política que tem um pé no palanque da ex-prefeita e outro pé no candidato do prefeito e nós vamos derrotá-lo todos no dia 15 com a boca do povo. Esperem, esperem que ninguém mais aguenta as práticas do desabafo, da provocação. Esse time é como diz Gustavo, esse é o time do bem, é o time que tem o deputado Rodrigo Novaes, que vai nos ajudar a juntar o governo e é o time que tem a maior mudança que floresta vai ter, que é pela juventude que nós faremos diferente no nosso município. Tenho certeza, vou finalizar dizendo, quando no dia 15, as ilhas gritarem e recuarem nos quatro cantos de floresta, ouvirá somente o rito, o estado prefeito de floresta. Obrigado.